Pra ficar bonito com a sanfona Senti que eu sou o céu, você é minha estrela, que eu sou favo de mel Você é minha velha, senti que eu não sou nada, sem você vai completar A onda do seu mar, a onda da sua estrada, aqueles sonhos vão em plena madrugada Eu sou seu tudo ou nada, sabe que pode nos separar Eu sou louco, apaixonado por você, tão louco Não consigo esconder de graça, eu fico só de te olhar Faço qualquer coisa só pra te amar, sou louco Apaixonado por você, tão louco Não consigo esconder de graça, eu fico só de te olhar Sou calado mesmo, pode quem quiser falar Vamos cantar? Quero ver se vocês aprenderam, bora Eu quero com você, nem mais que prazer, quero viver pra te amar Em cada amanhecer, senti que eu sou o céu, você é minha estrela, que eu sou favo de mel Você é minha velha, senti que eu não sou nada, sem você vai completar A onda do seu mar, a onda da sua estrada, aqueles sonhos vão em plena madrugada Eu sou seu tudo ou nada, sabe que pode nos separar Sou louco, apaixonado por você, tão louco Não consigo esconder de graça, eu fico só de te olhar Faço qualquer coisa só pra te amar Sou louco, apaixonado por você, tão louco Não consigo esconder de graça, eu fico só de te olhar Sou calado mesmo, pode quem quiser falar Sou louco, apaixonado por você, tão louco Não consigo esconder de graça, eu fico só de te olhar Faço qualquer coisa só pra te amar Sou louco, apaixonado por você, tão louco Não consigo esconder de graça, eu fico só de te olhar Sou calado mesmo, pode quem quiser falar Sou louco